E aí, mano, e agora eu fudei o dedo. E aí Querido de muitos Bagre 20 E de outros nem tanto Por conta desse Bagre 20 Bagre, hã? E aí, o que você tá falando? Bagre 20, mano Por causa dessa frente dele, ó O pessoal chama de Bagre Vixe, nada a ver com Bagre Ô, louco Igualzinho, olha aí Vixe, entende Igualzinho De 75 Na gasolina É uma rotação máxima de 6 mil giros E um torque máximo de 10,2 Ô, o torque é forte, mano Tração dianteira E câmbio manual de 5 Velocidades 3 cilindros, viu, meu amigo? Um, dois, três Será que é bom, hein? Vamos tá vendo já já Vamos tá vendo agora Seu consumo na óculos na cidade Que é de 9,1 E na rodovia 10,1 Bem próximo do outro Já na gasolina Cidade é de 12,8 E na rodovia 14,6 Eu acho que faz mais O de 0 a 100 14,5 segundos 14,6 Eu acho que faz menos também Eu acho que é bem lerdo, mano Ô, louco Já já a gente vê E vamos tá vendo então A velocidade final Que é de 161 km por hora Ah, eu acho que peguei 220 Você acha? Eu não tenho certeza Ainda bem que você acha Você estava com a V20, mano? Vamos testar Mira ali, mira ali Rapaz Ele assustou Me assustou, me assustou Vixe, fraco, hein, mano? Ah, o caro que eu não tô pisando ainda Mas você tem que falar da posição que ele diz Se é bom pra ir num carro popular Ah, é bom, não é ruim, não Eu não acho, entendeu? O carrinho Ah, mas é do gosto do pião Pião, não Mas eu acho, pô Esse volante, cara É elétrico, não? Nossa É eletro Direção elétrica, né? Molinha, né? Nossa Ih Ó, com o dedinho, pai Brincando É, você fez força aí Você fez força, hein Eu vi Não, é mole aí Deixa eu ir É muito bom Os opcionais dele, ó Ele tem controle de estabilidade De tração Assistente de partida em rampa Mas também é no automático, né, marido? Porque o manual não tem como Ter assistente de partida em rampa Controle de estabilidade Tudo bem Pô, mas o carro Se ele é bem silencioso, né? Motor silencioso demais, né? Motor bem silencioso Talvez se pisar Talvez faz mais barulho, né? Devagarzinho assim É bem silencioso Conforto Bom pra caramba também Suspensando ele bem macia, né? Tem um problema que já já eu falo O design também Eu não gosto desse design Eu prefiro o modelo quando foi lançado Que ele foi lançado, ó O HB20 foi lançado Em 2012 2012 Setembro de 2012 Muito bom Primeiro carro do HB20 Primeiro carro da Hyundai Popular a ser lançado no Brasil Ele foi lançado 12 de setembro de 2012 Em 2015 Ele tem a primeira facelift Ganhando nova frente Mas eu não gostei não Eu gostei do antigo ainda Antigo bem mais bonito Bem mais bonito, né? É, de gosto Mas Futebol em metro dele Volante multifuncional Tem vários carros populares Que não tem O somzinho aqui também Bluetooth USB Topzera Acelerar agora? Vamos lá 15 100 pulou 100 pulou em quarto, hein, pai? É A gente tem que sempre lembrar Lógico que a gente faz Tipo assim Esse desempenho em segunda Começa em segunda Porque a gente quer testar Quando a gente, por exemplo Estiver atrás de outro carro A gente não vai sair parado Entendeu? É, sei Então em segunda Se bem volta Gostou, né? É porque é 3 cilindros também, né? 3 cilindros com 80 cavalos No etanol É, rapaz O carrinho Puxa bem, né? Não é ruim, não Não é ruim, não Anda bem, anda bem Aquele é levinho, né? Também É levinho, mano É 989 quilos só Então aí já ajuda Ajuda demais Esse câmbio aqui também Ajuda pra caramba, cara Você gostou do câmbio dele? Cámbio é bom, vixe Muito bom, né? Vixe, ó Troca assim 2015 Tem seu primeiro facelift Como eu disse Foi o terceiro carro Mais vendido de 2015 a 2016, mano Um ano É, um ano É depois o Onix Começou a arrebentar tudo É A segunda geração Que é essa daqui, ó Foi lançada Em 17 de setembro de 2019 Com novos motores 1.0 1.0 turbo E 1.6 O carro foi totalmente repaginado Com câmbios De 5 e 6 velocidades E o automático também De 6 velocidades O Eita Olha aí, mano E agora afundei o teto aqui O breque é bom pra caramba, velho Rapaz Tem que ter ABS aqui, pelo amor de Deus Deixa eu Não, mas tem ABS O franguinho que tá caindo aqui Tem ABS? Tem Pô, aqui no computadorzinho dele Aqui tem a marca É? É Consumo, marido Bom, né? Uma porcaria Tô louco, mano Beberão demais, será? Não é nada, meus amigos Não é nada Consumo é bom pra caramba Ah, faz 14 e 15, vai Não vou falar que faz mais também Que não faz Mas no Alco Ele deve beber um pouquinho, viu? Para, rapaz Tô abusando ainda do combustível Que tá com pauzinho só Com pauzinho? Ah, mas aí também Se não andar também com Deve ter 10 litros de gasolina Ó, eu não sei O que eu sei é que o carrinho Não decepciona a parte de desempenho Pra 1.0, cara O acabamento, ó É plástico, Marilu Mas Tudo bem encaixadinho Bonitinho, né? Isso Não é nada feio, né, mano? É popular Tinha como ser soft touch Popularzinho legal Da hora Espaço interno Eu falei já? Não, mas Espaço interno é bom É bom, Espaço interno? É bom Dá pra ir 5 pessoas Então de boa? 5 pessoas Também é Vida demais pra um Tem que ser umas 4 4 pessoas vai de boa 120 E a estabilidade, hein? Muita gente fala que é vira-vira É? É Será que vira? Eu acho que ele gruda bem na solta Se tiver a 130 por hora Que nem eu tava aqui Pra fazer aquela cruz Ele vai virar mesmo Pra ter certeza Aí vira, mano Eu acho que ele é um carrinho Que gruda bem na solta Se não tivesse Com pouco combustível Eu ia pegar um pouquinho De pista pra lá Mas tá com um pouquinho Com combustível Se daí a gente tivesse dado A segunda volta Agora vamos pro negativo? Vale A dispensão traseira dele Diz que tem fim de curso, mano Ela chega rápido No fim de curso dela Entendeu? Se tiver carregado Talvez Vai ficar mais pesado E vai ficar bem baixo, né? A frente também é baixa Então Isso daí é bom, Breno O som dele O som diz que não é muito bom O somzinho dele Mas também É bom o som Vamos pôr uma galera de som lá atrás, né? Isso aí é psicológico, mano Você compra uma caixinha Os faróis Os faróis Muita gente fala que é meio fraco Você que tem o evento Tem que comentar pra nós Pra gente saber se é ruim Porque de dia não dá pra ver, né, mano? É Complicado, mano O seguro é caro Pelo porte do carro Caro? É, o povo fala, mano Será? E outro problema Esse é sério, hein? Mal avaliado no Latina e Cap Explica pra mim o que é o Latina e Cap, mano Você que é o cara Ah, aquela maluca empresa lá Que testa colusões dos carros Pra ver A segurança, logicamente Isso Foi zero estrelas reprovado, mano É duro, hein? Em 2020 Então, cara Na verdade Pensamento meu Acho que não deveria nem poder Colocar um carro desse pra rodar Todas as montadoras Que faz esse tipo de De carro, entendeu? Por exemplo De papel, vamos dizer assim Zero estrela, cara Tem que ter pelo menos uma, duas Então, mas aí Depois que ele foi Zero estrelas Ele começou a vir Todos Todos com opcionais Com airbags laterais E controle de estabilidade De tração Em todas as versões Então, e por que Que já não lança assim? Fica caro, né, mano? Não, fica caro não Segurança é a primeira coisa, cara Você tem que ver Num carro Ah, mas fica caro Pra lançar um carro Assim completo Popular ainda? Pô, um carro desse Hoje, sessenta e poucos mil Sessenta e quatro mil Popular é brincadeira, cara Quando foi lançado Ele era esse valor E agora Com a alta dos carros Tá o mesmo valor Que foi lançado Não, tem que sair Com segurança Pelo amor de Deus É Mas infelizmente Que é Brasil Que o bicho pega Mas, ó É um ótimo carro pra andar, não é? Vixe Pra CT? Carrinho bom pra caramba Melhor que gol? Poxa, mil vezes Vixe, o golzinho Escuta isso aí, mano Eu tenho gol E falo que é mil vezes Esse daqui tá vendo Tá disponível também Se você quiser Interessar nesse veículo aqui, ó Nosso contato Tá na descrição Chama nós lá HB20 Carro popular Uma ótima opção Pra você brasileiro Que não tem outra opção mesmo É popular no Brasil É esse aqui Então eu tenho que encarar ele mesmo Que é um carrinho muito bom E se você quiser Esse carro aqui Ou qualquer outro Nosso contato Tá na descrição Chama nós lá Que vale muito a pena, hein, mano? É isso aí Pra você que gostou do vídeo Então deixa aquele like Se inscreve aí no canal Ativa o sininho E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON